E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, tô com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Jurássio World. Hoje, galera, é o seguinte, vamos travar a batalha aqui, devagarinho a gente tá conseguindo evoluir, então eu vou tentar jogar um, vamos tentar evoluir um dinossauro aqui, antes de começar a upar ele, beleza? Upar as paradinhas ali, esse aqui, vamos focar nele, vamos tentar jogar ele pro nível 40, pra gente poder desbloquear aqui esse evento aqui, essa missão, beleza? Vamos lá, tá faltando só um, pegar a comidinha aqui, ó, vamos ativar, vamos aqui, ó, vamos ver o resultado aqui, pô, não completou, caralho, não é sacanagem não. Porra, tem alguma setinha aí, galera, vamos gastar três aqui, vamos concluir, vamos completar com aqui, não tem essa parada não, é insanidade, show. Vamos lá, vamos lá, galera, deixa o like, você que não conhece o canal ainda, se inscreve no canal aí, beleza? Beleza? Ali embaixo ali, ó, quem se inscreva, deixa o likezinho aí, arrebenta aí, dá essa moral pro tubarão, seja um inscrito fiel, todo dia vai ter vídeo no canal, beleza? E você que já é inscrito também, dá a moral aí, conta com o apoio de todo mundo, valeu? E outra coisa, galera, meu Facebook já está ativo, se você realmente é inscrito fiel, tá fechado com o tubarão, beleza? Vai lá no Facebook, tudo de uma postar vídeo de tubarão, de dinossauro, Clash Royale, beleza? Conta com o apoio de vocês, se o YouTube não notificar, vocês vão receber através das mensagens que eu vou mandar no Facebook lá pra você, beleza? Mas vamos começar a brincadeira aqui, vamos... Porque aqui a gente não pode perder tempo não, galera, aqui é velocidade máxima, vamos ocupar logo ele aqui pro nível 20, é, 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 moleque! Vamos lá, vamos lá, nível 20, beleza? Vamos botar outro aqui pro nível 20, A intenção é o nível 40, tomara que dê aqui nesse vídeo aqui pra gente colocar, vamos lá, boa, vamos botar pra eles fazer ali, beleza? E vamos lá nos outros dois aqui, vamos lá, ah, não, tem que esperar, tem que evoluir lá, galera, tem que evoluir, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos clicar aqui, vamos gastar 15 aqui, vamos ver o resultado, completou, completou, show de bola, galera, muito massa, olha isso, ó, tá ficando insano, hein, tá ficando insano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, vamos de novo aqui no colô, é colô, bô, rixons, parada assim tipo aí, galera, vocês entenderam aí, aos pouquinhos a gente vai pegando a mãe aí, vamos bufar aqui, show, DNA mais 3 aqui, vamos ver se completa a parada todinha aí, ô, show, tamo com sorte agora, galera, não sei se tem algum macete aí, deixa no comentário aí, beleza, vamos lá, XPzinho, XPzinho, nível 11, vamos botar aqui pro nível 20, vamos lá, vamos com tudo, Acho que a gente vai ter que comprar um aí, hein, galera, pra poder jogar ele, hein, vamos ter que comprar um, tá no nível 21, a gente vai conseguir jogar no nível aí, rapaz, não vai dar não, a gente vai conseguir jogar no nível 30 só, cadê, evoluir, tem que ir ao mercado, beleza, tem que ir no mercado aqui, vamos ver se a gente consegue ver ele aqui, e vamos, ah, não, é aqui, desculpa aí, galera, vamos lá, vamos achar ele aqui, e vamos que vamos, Queria travar uma batalhazinha com vocês aí, mas, cadê que eu não acho a porra do dinossauro, vamos lá, vamos lá, quando tu clica lá em comprar, já era pra ir direto nele, né, não sei porque que não vai, Então, galera, infelizmente eu não tô achando ele aqui no mercado aqui, então vamos pular ele aí, vamos deixar ele pra lá, vamos fazer o seguinte, aí a gente vê, depois que a gente faz essa parada aí, Não conseguiu pra ele, vamos travar a batalhazinha aqui, ó, vamos tentar pegar essa pacotinha aqui, ó, e vamos lá, olha isso, ele tem dois, é, vamos colocar esse aqui, nosso aqui, ó, ele já tá ali, vamos colocar o rapaz, vamos colocar o triceratopo, vamos colocar o triceratopo, E o estegossauro, beleza, vamos gastar cinquentão de ouro aqui, vamos cair pra dentro dele ali, vamos com violência, vamos com tudo, vamos com tudo, que aqui é tubarão, vamos jogar um bônuszinho aqui pra começar, beleza, Vamos lá, se a gente ganhar essa daí, galera, a gente consegue, é minha vez, vou jogar três aqui, vou jogar no bônus, vamos no bônus, ele tinha jogado um escudo, ele tá com dois lá, e agora tá com três, vamos ver com o que que ele vai fazer, Jogou um ataque, deve ter botado dois na defesa, beleza, beleza, então vou jogar quatro aqui, dois na defesa, aí eu vou, ó, tirinho da defesa dele, tá com três, foi pra quatro, ele não vai derrubar a gente, jogou quatro, show, derrubou, Tá certo que ele é, Cautrinosa, né, é um carnívoro, mas beleza, olha como a gente tá bonito na fita, um, dois, três, vamos botar um, dois, três, ele tá com três ali, vai ganhar quatro, vamos colocar um, dois, vamos botar três na ataque, galera, vamos colocar três na ataque e a gente vai levar ele, quer ver? Olha isso, vamos lá, vamos bonito na fita, show, moleque, nosso bichinho tá cara de pescoço, tamo com dois de defesa, show de bola, show de bola, não vai levar a gente não, não vai levar a gente não, Olha isso, minha vez, jogou sete, vamos jogar tudo no ataque, vamos com tudo, vamos com tudo, vamos ver se ele vai, defendeu com três, tamo com quatro de ataque, ganhamos, show de bola, merecemos o like aí, mais uma vitória pra gente, Bota o like, galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se for inscrito fiel, me adiciona lá no Facebook, lá pra gente, porra, trocar outras ideias lá, entendeu? Vou fazer umas postagens lá, isso aí, vamos ver aqui nosso pacotinho aqui, boa, 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 olha isso, ó, cenário concluído, beleza, Tirei um printão aqui, vamos lá, outro print, show, esses pacotinhos aqui a gente não pode deixar passar, né, galera, show, e agora, vamos ver o que vem pra gente, Veio um raro aqui, ó, de lufossauro, beleza, show, olha isso, 130, rapaz, tá chegando a hora daquele pacotezinho lá, hein, galera, tá chegando a hora, Vamos lá, vamos botar ele pra, pra incubar aqui, show, tem muita dúvida pra lutar incubando aqui a lota criatura ali, que nós pegamos no vídeo mais cedo, E agora o que a gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, vamos travar uma, tá mandando alimentar aqui, vamos ter uma batalhazinha aqui Que eu quero testar com vocês aqui, se a gente consegue, vamos lá, vamos lutar aqui, vamos fazer mais uma aqui, vamos jogar nosso carnívoro aqui, vamos jogar o nosso Sarco, 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 sucos, vamos colocar o sarco, sucos, vamos colocar ele, vamos colocar ele, vamos colocar o último ali, beleza, vamos assim, ou a gente coloca o estegossauro Estegossauro, galera, pode ser o estegossauro no lugar do, é, não, vamos assim, vamos assim, vamos assim nessa formação mesmo e vamos ver que parada que vai dar aí, vamos ver se a gente vai bonito na parada aí Ele deve trocar, né, ele deve trocar de dino ali, vou botar um bônus aqui pra mim, não tem condição daquele bichinho ali ganhar da gente, né, cara, não tem condição, olha ali, pô, minha vez, vamos jogar 3 aqui, xoxo, pô, ele te botou 1 no escudo, ficou com 2 aí de ataque 3 agora, vamos ver, troca de dino, trocou o dino ali, então ele perde 1zinho, né, galera, ele perde 1zinho, ficou com 2, minha vez, vou botar 4, 4 e vou colocar 2 na defesa, não vou atacar agora Ele tava com 1 na defesa, ficou bonito pra gente, galera, olha aí, só tá com 4, será que ele vai vir com tudo? Tirou 2 da minha defesa ali, rapaz, vamos com 1, rapaz, complicou, hein, vamos botar 3, 1, vamos com tudo, vamos com tudo, 4 na ataque ali, ele 2, show, demos um dano bonito nele ali, olha isso, tiramos a metade da vida Ficamos com 1 aí agora, dei com 6, vai vir com tudo, vai levar a gente, galera, olha isso, puta merda Show, levou a gente de ralo, mas tá maneiro, o que que eu vou fazer? Tô com 7 de bônus, 1, 2, 3, acho que tem que ser 4 ali Não, vou jogar 3 ali, vamos com 3 ali, vamos ver se a gente leva ele, acho que a gente leva ele com 3, a gente fica com bônus ali, show de bola, mandamos bem na fita Aí agora tá bem, tá bonito ali, tá vindo com o carnívoro, a gente é counter dele E vai dar pra tu não, quer se vir com 1 de ataque, será? Ah, nem cosquinha, malandro Show, 4 ali, ó, 1, 2, 3, 4, 1, e vamos com 3, vamos atacar logo com 3 ali Hum, defendeu bem, defendeu bem, beleza, agora ele tá com 5, nós temos com 1, será que ele vai vir com tudo? Se ele vier com 4 ali, acho que ele leva a gente, minha vez, minha vez, show Rapaz, vamos botar 4 no ataque aí, galera, vamos botar 4 no ataque, 3 Ih, não, levamos, show, levamos, ficou complicado, mas nós levamos Tá maneiro, vamos lá, fez o adversário, atacou 6 ali Ataca com 6, pô, atacou com 3 Atacou com 3, caraca, não levou a gente, cara, não levou a gente Então, nós temos 8 aqui, ó, vamos botar 4 de bônus e vamos atacar com 4 Vamos lá, 3, ainda demos um danozinho nele ali, boa A gente vai levar, mas foi suado essa brincadeira aí, hein, galera Foi suado, atacou com 1, vou atacar com 8 ali, vou levar com tudo Entendeu? Moleque, galera, deixa o like que essa batalha aqui foi insana Vamos lá, vamos lá, vamos atacar com tudo aqui, galera Vamos partir com tudo pra cima dele Show, e a vitória é nossa Beleza? Infelizmente eu não consegui colocar aquele dinossauro no nível 40 Mas eu gosto de estar com o próximo vídeo, beleza? Mas, estamos aí, vamos ver o que a gente consegue ganhar nessa brincadeira aí Vamos lá Vamos, ó, quase 50 de DNA, beleza Opa, desbloqueamos Desbloqueamos não, ganhamos um Um guinaninho aqui, né, galera? Vamos ver agora os eventos que tem aqui Olha lá, a Primório Parque pro nível 25 Vamos ter que passar pro nível 25 pra ficar top, valeu? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tamo junto, abração Foi!